Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo deste sábado. Sábado, dia 4 de dezembro de 2021, em edição 46.799, onde, na página A21, portanto, no setor internacional, nós destacamos uma escaramuça que está acontecendo no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia. Na verdade, existe a possibilidade de que os russos invadam o território ucraniano e a comunidade internacional, nada feliz, está reagindo ao fato. A reportagem foi feita pelas agências internacionais Associated Press e Reuters. Escalada militar. Os Estados Unidos ameaçam Rússia por tensão com Ucrânia. Governo Biden tenta impedir uma possível invasão do território ucraniano em meio a aumento de tropas russas na fronteira. Veja que nós temos uma foto para dar suporte à reportagem com o seguinte título. Soldado ucraniano resgata gato em Donetsk temor de uma invasão. O governo americano está se preparando para impor sanções ou outras medidas contra a Rússia se o país decidir invadir a Ucrânia, dissem ontem a porta-voz da Casa Branca, Jane Psak, Em meio, a suspeita de que o Kremlin se prepara para um conflito na fronteira. Psak afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, está tomando medidas que lhe permitirão invadir o país vizinho. É por isso que queremos estar preparados em uma área sobre a qual expressamos sérias preocupações, declarou. Segundo a porta-voz, os Estados Unidos se preparam para telefonar para Putin nos próximos dias para discutir a questão. Recentemente, nós vimos que os dois países estavam se aproximando após a tensa reunião entre Putin e Biden feita em Genebra em junho deste ano. Mas agora, essa possibilidade de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia fez com que os Estados Unidos tomassem uma medida ou medidas mais enérgicas contra o antigo grande rival. O presidente americano, Joe Biden, prometeu ontem dificultar a realização de uma ação militar na Ucrânia dizendo que seu governo está montando um conjunto abrangente de iniciativas para conter uma possível agressão russa. O que estou fazendo é reunir o que acredito ser o conjunto mais abrangente e significativo de iniciativas para tornar muito, muito difícil para Putin ir em frente e fazer o que as pessoas temem que ele possa fazer, disse Biden. É, os Estados Unidos estão cantando de galo e muito forte contra os russos. Particularmente, o canal Jalmaza não acha essa iniciativa das piores. Muito pelo contrário. Afinal de contas, garantiria o equilíbrio de forças e a paz no mundo. Tropas. Os alertas americanos vêm em meio à crescente preocupação com o aumento de tropas russas na fronteira com a Ucrânia e a retórica cada vez mais belicosa do Kremlin. Segundo uma matéria publicada ontem na CNN, com base nos depoimentos de duas fontes familiarizadas com os últimos relatórios de inteligência americanos, as forças russas já têm capacidade para uma invasão rápida e imediata. De acordo com as fontes, a Rússia teria construído linhas de abastecimento e unidades médicas e de combustível. Os equipamentos que estão na região poderiam abastecer forças da linha de frente por sete a dez dias e outras unidades de apoio por até um mês. Quer dizer, pelo jeito, pelas manobras, pelo deslocamento de tropas de armas, realmente os russos estão querendo algo mais sério. A CNN, o deputado democrata Mike Kigley, de Illinois, que faz parte do Comitê de Inteligência da Câmara, disse acreditar que a Rússia está posicionada para invadir quando quiser. Escalada desde novembro, o governo ucraniano e seus aliados ocidentais alertam para o reforço das tropas russas na fronteira com a Ucrânia e a possibilidade de uma invasão durante o inverno no hemisfério norte. A Rússia, que anexou a península da Crimeia da Ucrânia em 2014, nega que esteja preparando um ataque e culpa o Washington pelo aumento das tensões na região. O Kremlin também ocupa o governo de Kiev de provocações em seu conflito de anos com separatistas pró-Rússia em duas regiões do leste do país, em Donetsk e em Duhansk. Portanto, pessoal, a situação parece, como disse o jornal, estar escalando uma área perigosa que pode levar a um embate entre Rússia e Ucrânia, os russos querendo anexar mais partes ainda do território ucraniano, e isso vai acender uma rivalidade muito antiga entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética hoje parte, é claro, a Rússia e pode levar a um conflito um pouco mais sério. Da mesma forma que os Estados Unidos estão agindo com a China na questão de Taiwan, também está agindo com a Ucrânia, ou melhor dizendo, com a Rússia, em relação à Ucrânia. Um grande abraço, fiquem bem, eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza, que sempre está atento para os acontecimentos e para as mudanças. Fiquem bem, tudo de bom, até a próxima, meus amigos.